Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, hoje Alanios convidado? Olha aí rapaz, é isso aí, Alanios está sendo convidado para este vídeo aqui de hoje Porra, Nilma, Alanios já é do Melua há muito tempo, caralho É isso aí meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios, o convidado, que é só um nickname mesmo né Para poder fazer uma referência a esse vídeo aqui Porque, como vocês viram aí no título, nós vamos trazer aqui cara, um vídeo que a gente queria ter feito há muito tempo A gente até tinha esquecido disso aí, algumas pessoas pediram para a gente poder fazer inclusive Que é, quais foram para a gente os 5 melhores personagens convidados do Mortal Kombat Desde o Mortal Kombat 9 ali, até o Mortal Kombat 11 A gente já tem uma gama já de personagens aí que entraram fora da franquia Para a gente poder fazer um ranking legal aqui para vocês A gente vai mostrar a nossa listinha, a gente vai explicar porquê também Só que já avisamos cara, a nossa lista é com base no nosso Fuse Aqueles personagens que a gente olha assim e faz o nosso sangue ferver, o coração bater mais forte Coisa de coraçãozinho aqui Mas antes de a gente continuar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir a você que está assistindo Para deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho Para não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos Isso é uma regra do YouTube cara Então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente Não se esqueçam cara, like, inscrição, sininho com todas as notificações Plataforma roxa para não perder as lives E o nosso grupo no Telegram que está tudo aqui embaixo no comentário fixado Acessem lá o nosso grupo do Telegram por favor meus amigos Porque o negócio está bombando lá, tem muita gente conversando, fazendo amizade E está bem legal e o Alanius está de olho em vocês também Exatamente, olha só Eu os convido a conhecer e dar um apoio Ou os convido também a ceder a sua alma para mim Mas então vamos lá meu querido Alanius Eu te passo a palavra meu amigo para você começar puxando aí O primeiro personagem convidado que entra nessa nossa lista de melhores De Mortal Kombat 9 a Mortal Kombat 11 Vou começar lá de trás A gente está trazendo desde lá do Mortal 9 e tal Mas não são todos que a gente vai incluir A gente vai incluir aqueles que tocaram profundamente ali Que a gente sentiu que foi bem aproveitado E coisas que a gente gostou muito de ter visto ali Embora tiveram alguns personagens muito bons ali né Por exemplo o Coringa que foi bem legal e tal Eu vou começar falando de lá do Mortal 10 E o primeiro da lista que eu vou citar aqui é o Predador Cara, o Predador foi incrível Quando ele apareceu naquele trailer mano Só o olho acendendo assim Já me deu um negócio ali já Não é fácil né No primeiro momento a gente tem uma resistência com o convidado Eu sempre contei essa história Quando eu mostraram o Freddy Krueger e tal Eu falei, não gosto de convidado, não vou comprar E aí quando apareceu o Predador Mudou minha visão Porque era alguém que eu gostava muito E aí eu consegui entender o lado da galera que gostava dos outros né Então o Predador Então o Predador Ele vem na frente Fundiu o Predador com o Freddy aí agora Imagina que bicho bizarro que ia virar isso cara Já não basta ter tido Predalien No Alien vs Predador 2 Agora ele tem o Predador Então cara, quem conhece eu e o Alanius Desde sempre aí Desde o início do canal Que a gente faz lives e tudo mais Sabem muito bem Que a gente curte assim De paixão mano O Predador Que pra gente É um dos melhores alienígenas Da história do cinema Entendeu? Ele marcou mesmo assim Pra gente E eles fizeram um trabalho fenomenal Com o personagem assim cara Porque são três variações No Mortal Kombat X E eles aproveitaram demais Cada uma das habilidades Que o personagem tem ali Desde a sua trap no chão Pra poder carregar o personagem E você fazer alguma coisa Aqueles canhões de plasma Que ele tem no ombro Cara, muito foda O Predador Ele ficou um personagem assim Muito louco de se jogar Apesar dele ser pesado E um pouquinho mais lento Do que os demais Ele tem umas características ali Tem uns movesets Que são muito fodas E o próximo personagem Que a gente vai comentar aqui Já que a gente tá falando de Predador Nós temos que trazer Este ser junto aqui Meus amigos Que é o nosso querido Poderoso Glorioso E com a cabeça fálica Alien É o Falling É o Falling Exatamente Aquele alienígena Filha da fruta Que encheu o saco Da Sigourney Weaver Nos filmes A nossa querida Tenente Ripley Olha só Uma das personagens Mais fodas Da história do cinema também Que trouxe consigo Um dos alienígenas Mais fodas Da história do cinema Olha só que maravilha E o Alien Meus amigos Ele é aquele personagem Assim que Quando foi mostrado Eles deram uma modificada Na estrutura dele ali Por quê? Eles tiveram a criatividade De fazer com que Um face hug Pegasse o baraca E dali saísse Uma mutação diferente Para o Alien Ao invés de simplesmente Trazer o que estava ali No filme Eles mixaram Com um dos personagens Do Mortal Kombat Essa eu achei uma ideia Muito foda Por parte da Netherrealm Entendeu? E ele em termos de gameplay Cara Esse é um ponto forte Do personagem também Do Mortal Kombat Que olha Quem sabia jogar Com esse bicho Quem sabe jogar Na verdade Fazia festa É só vocês pegarem Vídeos do Sonic Fox Jogando em campeonatos Com esse bicho Meu amigo Nossa senhora Era terrível O Alien O Alien é um personagem Muito bom Muito chato Num jogo frenético Do Mortal Kombat Que os caras Viam correndo Ele parava a corrida Jogando ácido no chão Eu gostava muito De jogar com ele Foi um dos meus melhores Personagens Quando eu jogava Mortal 10 e tal O Alien era o meu Personagem mais chato Foi um fanservice Muito bom E aí você tinha Dentro do Mortal Kombat O primeiro embate ali Alien vs Predador Em um jogo de luta Ficou muito legal A ideia de Alien vs Predador Ela existe há muito tempo Mas o melhor local De você conseguir Experienciar Esse Alien vs Predador Foi no Mortal Kombat 10 Onde você tinha O ápice dos dois Ali na representação Dentro do jogo Achei que ficou sensacional De verdade E seguindo a nossa lista Aqui Agora a gente vai Mudar um pouquinho A gente vai agora De Alien pra Robô E eu já trago aí Então Já aviso Não tá com muita Ordem de preferência Que não Na verdade esses daí Exceto o último Da lista Da minha lista pessoal Mas o que eu vou Comentar aqui agora Robocop É um personagem Que fez parte Da minha infância É um personagem Que muita gente Torceu o nariz Fez cara feia Falando Ah Robocop Quem que é esse Ah não sei o que E teve muita gente Que pirou Falou caramba Acredito que vai ter Robocop no Mortal E eu fui entre esses Eu tinha álbum De figurinhas Assisti todos os filmes Mesmo sendo moleque Ele era um personagem Que era muito apelativo Principalmente na nossa Época de infância Então É um personagem Que foi muito bem vindo Pra mim E pro Caio também Pois é cara Quando eu vi Que eles anunciaram Robocop Ficou um misto De tipo assim Não acredito E tipo Que foda Porque é que nem o Alanis Falou cara Eu tinha fita cassete Dos filmes do Robocop Gravados aqui E sem brincadeira Eu já devo ter assistido Esses filmes dele Na minha infância Mais de umas 20 30 vezes aí Sabe Eu nem lembro mais direito Quanto Entende De tanto que eu gostava Mesmo assim Eu ficava brincando Com as falinhas também Tipo Vivo ou morto Você vem comigo Engrossando a voz E tudo mais Foi uma coisa assim Que como o Alanis disse Fez parte da nossa infância E quando a gente viu O personagem aparecendo ali Tudo bem que algumas pessoas Não curtiram o gameplay dele É um estilo de gameplay Que não casa com o que eu curto Eu sou um cara mais de porradaria E tudo mais ali O Robocop Ele é um personagem mais zone Mas ainda assim Cara A representação Eles terem colocado Esse personagem aí Que é um dos ícones Do cinema também Foi muito do meu agrado Eu gostei demais Demais mesmo E continuando aqui Alanis Nós temos que falar De mais um robô Que fez parte da vida De muita gente aí E ainda faz na verdade Pode ter assim Aquele gostinho Um pouco amargo Por conta do seu último filme aí Que algumas pessoas Não curtiram Eu pelo menos gostei Se a gente for lembrar Do Genesis Aí sim dá um gosto Muito amargo na boca Vocês já devem ter sacado Qual é Que é o nosso querido Terminator Arnold esfrega a véia Aparecendo aqui Mais uma vez Toda vez que você fala Isso você imagina Ele pegando uma véia Esfregando no corpo dele Era a forma que a gente Falava o nome dele Quando a gente era mais novo A gente não conseguia Falar Schwarzenegger Entendeu Aí a gente falava Arnold esfrega a véia É mesmo É isso aí Terminator Ele é um personagem Assim que Eu conheci a partir do 2 Do filme né O Exterminador Futuro 2 Que acredito que Muita gente Foi por aí também Porque o primeiro Exterminador Futuro Ele é um ótimo filme Fez bastante sucesso Mas a gente não tinha O Schwarzenegger ali Como um papel de protagonista Ele era o vilão do filme O segundo filme Não só por ele Mas por muitos outros fatores ali Questão de direção A história Os efeitos especiais Ele marcou época E continua sendo Um dos melhores filmes Da história do cinema Já feito E o Schwarzenegger Naquele filme Cara Ele tá assim Espetacular E quando eu vi Naquele trailer lá Que eles começam a apresentar Todo mundo Aparece Coringa Assim Del Nightwolf Spawn E tudo mais E vem o Schwarzenegger Andando ali Aquela botinha Aí depois ele dá Só aquela olhadinha Assim Encerra o olho Até fico Até fico Meio sem palavras Aqui Meio suado Terminator Sensacional Eu acho que Principalmente por ser o Arnold Eu sou fanzaça ali Acompanho o filme dele Desde a época do Conan Que acho que foi o primeiro filme Que ele fez Ele fez sucesso e tal E cara Sensacional E o gameplay dele É muito legal Gosto muito de jogar com ele Dá pra fazer uns negócios Muito chato É bem divertido Jogar com ele online Apesar dele ser meio lentão E tal Dá pra brincar legal E um dos melhores Friendship do jogo É o melhor Friendship do Mortal Kombat 11 Cara Não tem como Se vocês viram A nossa lista De melhores friendships Aí Vocês sacaram lá Que o Terminator Tá em primeiro lugar E Alanius Vamos lá meu amigo Momento dele Momento dele cara Grande spawn velho O melhor convidado Que já foi feito Pro Mortal Kombat Sensacional O gameplay dele ali Mid tier Mas o restante Com a vozinha do Keith ainda Nossa mano Sem falar As diversas referências Que tem ali cara Você lembra Quando a gente assistiu O trailer dele A primeira vez Alanius Aí termina Com aquela pose de vitória E vê um malebolja Gigante na tela Gigante mano Nossa senhora Cara incrível Cena do filme né Porque no filme Ele volta pro inferno E vê aquele malebolja gigante Ele levanta E começa aquelas Bagulho verde assim É um convidado Muito bom Putz Eu sou fanzaço Do spawn Gosto muito Do personagem ali Não entendo Tudo dele Mas ele sempre teve Na minha lista De super heróis Os favoritos ali Junto Ele não é super herói Ele é muito herói Mas ele sempre esteve ali Junto com o Batman Sabe Que é o meu favorito ali É cara Spawn é zica mano Spawn é as melhores histórias Na moral Sim Não é à toa cara Que os quadrinhos dele São um dos mais famosos Existentes hoje em dia E um dos que mais vende Pois é cara Porque o personagem Ele realmente é muito foda Ele tem um background Muito bacana ali O Al Simmons né Que se torna o spawn E tem os inimigos Que ele enfrenta As abordagens ali que tem O negócio é mais 18 Entendeu É extremamente pesado Só vocês verem as HQs E aquela série da HBO Também animada lá Que eles fizeram E o mais interessante É que nas histórias do spawn Não é apenas ele Que é icônico ali dentro Entendeu O próprio malebolja é O violador também é muito foda Entre outros que aparecem Ali no meio também Que passam pelo caminho dele Eu acho que eles trazerem Esse personagem Para o Mortal Kombat 1 Assim foi um acerto gigantesco Que já vinha sendo pedido Há muito tempo Desde o Mortal Kombat X ali Se eu não me engano Até Mortal Kombat 9 A galera já pedia No 9 a galera já pedia já O gameplay dele Ele é muito legal cara Apesar de eu não estar Jogando tanto assim Para poder treinar com ele O pouco que eu pude jogar Com ele depois que lançou Brincando com outros inscritos E tudo mais em RDP Cheguei a jogar um pouco Com ele na liga também É um gameplay muito bacana Que você tem que treinar Para você se acostumar Para você se adaptar ali A questão do espaçamento Que ele tem que é muito forte E eu acho que eles Soberam aproveitar bem O que o personagem tem cara Ficou muito bom ali Os caras surpreenderam Positivamente A utilização das correntes A utilização das capas Todas as referências Aquela intro dele cara Na cruz ali Dando relâmpago Nossa cara Ficou muito bom A galera deve estar cabreira Por eu estar pirando Tanto no spawn Mas véi É que é meu favorito Não tem como Para mim particularmente Ele é o melhor convidado Que já entrou No Mortal Kombat O melhor No sentido de mais aproveitado No sentido de mais divertido De jogar para mim E é que nem a gente falou No início do vídeo cara Essa nossa lista Foi mais pautada No feels No sentimento Do que outra coisa Mais técnica Assim Gameplays e tudo mais Se a gente fosse analisar Apenas gameplay Essa lista seria um pouco diferente A gente está trazendo mais Por gosto pessoal Mesmo assim Tipo a afeição Que a gente tem Por esses personagens Entende? E com isso dito Meus amigos A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Essa nossa lista De melhores convidados Do Mortal Kombat 9 Até o Mortal Kombat 11 Alguns podem estar surpresos Porque eu não coloquei O Kratos nessa lista Mas fazer o que? Apesar de eu gostar bastante Do Kratão Ele não pode entrar Nessa listinha aqui Mas eu tenho certeza Que as listas De muitos de vocês Ele vai entrar E agora eu quero que você Que está assistindo agora Comente aqui embaixo A lista para vocês De 5 melhores convidados Do Mortal Kombat 9 Até o Mortal Kombat 11 A gente vai adorar Ver a opinião De cada um de vocês Sobre isso aí A gente vai ficando por aqui Um beijo Gostou? Você dá uma olhada Para o fim esquerda E direita De cada um de vocês Até mais E fomos Tchau Tchau Tchau